Recomendações para você que vai participar do culto mensal de agradecimento no solo sagrado de Guarapiranga. Os cultos mensais têm início às 8h30 da manhã. Para uma viagem segura e tranquila, siga as orientações da caravana e respeite as regras de trânsito. O solo sagrado disponibiliza estacionamento gratuito localizado no sítio Sol Nascente. Evite estacionamentos particulares. Nos estacionamentos do sítio Sol Nascente e Santa Cecília, existem vagas reservadas para deficientes e pessoas com mobilidade reduzida. Em ambos os estacionamentos, estão disponíveis carros de apoio, para levá-los até as proximidades do templo. Solicite-o à equipe de trânsito no sítio Sol Nascente ou no posto de Dioré, intensivo próximo à concha acústica, ao lado do templo. Identifique suas bagagens com seus dados e unidade religiosa. O guarda-volumes funciona até o meio-dia, em cultos especiais até às 13h. Para os caravanistas, recomendamos o uso de crachás de identificação. Neste culto, a Fundação Mokichi Okada, por meio da campanha solidária, receberá doações de brinquedos para instituições assistenciais. O local de arrecadação será no pórtico, à direita. Nesta oportunidade, serão oferecidas às crianças atrações e atividades de lazer e entretenimento. Devido ao número de participantes, pedimos gentilmente aos pais ou responsáveis que permaneçam próximos às crianças nesses momentos, garantindo, assim, uma experiência segura e agradável para todos. Desde sua chegada, siga sempre as orientações dos guias e dos dedicantes do solo sagrado. As cadeiras de rodas são de uso exclusivo da equipe de Dioré Intensivo, para situações emergenciais. Para seu conforto, leve seu banquinho de casa. A Feira de Agricultura Natural, Coring, que ocorre mensalmente na Marquise 2, foi ampliada e transferida para a Praça da Harmonia, garantindo mais amplitude e comodidade para os visitantes. Colabore com a coleta seletiva de resíduos. Faça o descarte correto, conforme indicado nos coletores distribuídos no solo sagrado. Crianças perdidas devem ser encaminhadas ao posto de informações do quiosque em frente à escadaria arco-íris. Quem faz uso de medicamentos contínuos deve levar os seus. Na área do templo, deixe os corredores livres, seguindo as sinalizações. As pessoas que reservarem os assentos no templo, retornem ao local com 20 minutos de antecedência. Coloque seu celular no modo silencioso. Beba água. Todos os bebedouros do solo sagrado possuem água potável, adequada para o consumo. Na área do templo não é permitido comer ou fumar. Consuma somente água neste local. Para evitar acidentes, em dias chuvosos não use guarda-chuva. Use de preferência capa de chuva. Não coloque as mãos no lago das carpas. Não alimente e não interaja com os animais silvestres. Os pontos de achados e perdidos ficam localizados na recepção de caravanas. E no início da escadaria arco-íris, no posto de informações. Após o culto, tudo é levado para o setor de atendimento. Acesse o mapa interativo no link da descrição deste vídeo, no aplicativo ou nas redes sociais da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. O culto mensal de agradecimento será realizado no próximo sábado, dia 5 de outubro de 2024. Se você não puder participar presencialmente, acompanhe a transmissão ao vivo, via internet, pela Isunomê TV, que tem início às 7h30 da manhã, horário de Brasília. Bom culto e um feliz mês de outubro!